Pesquisadores, estudantes, treinadores e atletas discutindo juntos os desafios para o esporte em um mundo globalizado. O seminário na Casa Brasil teve a participação de campeões. Entre eles, Arilson Soares, que já treinou atletas da natação como Cesar Cielo e Bruno Fratos e hoje trabalha com o nadador ucraniano Endrigui Govorov. Quando a gente começa a reunir esse tipo de comunidade diversificada para falar das coisas, eu acho que eleva a discussão e a gente pode conseguir uma excelência melhor em entender onde realmente está posicionado o esporte de alto rendimento no país. Estou aqui hoje como um campeão olímpico graças a um professor de educação física que investiu em mim. Então, o que eu posso trazer de vivência disso é que não basta você investir em tecnologias, ginásios climatizados, sensores, bolas e tudo mais, equipamentos físicos. Se a gente não continuar investindo na pessoa que tem amor a isso, que é o professor de educação física, a gente não chega a lugar nenhum. O evento faz parte do projeto Referências, uma parceria do Ministério do Esporte com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo é produzir informações que sirvam de base para a elaboração de políticas públicas para o esporte. A ideia do seminário aqui na Casa Brasil é apresentar os primeiros resultados do projeto e sensibilizar a comunidade esportiva para a importância dessa iniciativa. E ainda há outro objetivo, aproveitar as Olimpíadas para ampliar o intercâmbio com outros países. A partir de agora teremos dados muito bem estruturados para podermos planejar para frente e o Brasil então poder se juntar a esses outros países que têm sucesso, que são as potências olímpicas e o Brasil também possa a partir daí pensar de uma forma mais objetiva e ser também uma potência olímpica.